Creio em ti ao ver Que a chuva cai e faz a flor nascer Creio em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui É dia ali Creio em ti, porque Me deste o riso e a dor Me deste o amor No meu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós E se eu quero descer Eu creio em ti Se a tempestade A terra abalar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi em ti Eu creio 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 em ti Obrigado.